. . . Música Agora, quem é a palavra? É muito saudável, é que se não se despeja, se fazendo as pessoas que estão sendo descoberadas. Se você gostar desse apontado, Então, vamos lá, vamos lá. Estimando muito mais do uso do que o povo pode sentir. Seus pais, por exemplo, se formaram o que eles participaram na mão de pessoas. Eles Staram Pessas em Mare Cana. Eles começaram a fingir com a letra. Elas existem diminutos nas famas. Mas ainda há um tempo. Eles são muito mais parados lá, mas eles estão a desligar origem a homo, Então,起碰 nele-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-daww-a-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Aí, aqui atrás, eu só assistiša leite de vocês! Aí eu sa notes, contestando com seu pai o pai! E aí a galera assume que WilliamART sentiu-a no pai do pai o pai do pai! Então, vamos lá, vamos lá. Eu pedi seus filhos e te as adoram. Então eu me acompanho de Deus, eu te lembro de Jeová para que ela possa ser feliz. Esta é a vida dele. Essa é a vida dele. Entra em que você ouve o cara de gente, você pode controlar a minha vida. Na verdade, ela não me just afetou a vida dele. Inga mais alguma coisa, nós hancesalamu e perguntamos ao país. Nós temos, apenas e viremos a pobreza, EstadOSS-gil, O que você fez isso é novo. Não recebe lovely vocês. Eles vão ver mais o mundo. Então, se quiser vir, você vai perder esse salário. Você vai perder esse salário. Você vai perder esse salário. Então, o que você faz uma coisa assim... O que você faz uma coisa assim... Então, veja assim, vamos! Ele teEDa, cascade a пойporte sobre o um templo e AF96. Confala isso. Você não ocorre lá fora. O quanto é uma schimbia para mim... ...eleleza a pessoa que tem avançado, estão caindo com as coisas que eu vim direlles. Você sabe que não ibre tamo. Nós não s chopped talents, este tudo em frente, mas você não pode nortear essa coisa, não importa qual é étant né? E faça? Claro que pode colocar em資vação. Hava-nyabja hava tandukangwa ni imana, uhele ya mukufuka kwa. Umva, du tandukangwa ni imana, duhele ya mukufuka kwa. Tua du tandukangye ni imana. Truth in hunda. Umva, umvu yu muuhu, chakora. Muka wera na kugendere uka minyaku ikikinu. Kuru mnyabja hava, mubja harimo mama oe ya kujari. Uyumuhu. Iyo muka wera mugendere ya niwe wifuza da chiza. Kuko, amenyagusova anukirgwa ni charichu. Iyo tugemu isezeranurisha, tukajamu waroma, igichecha gathatu. Waroma, igichecha gathatu, umruhuwamaku mnyabiri na gathatu. Hara gira hati. Kuko wose wako zibjaha, hiba hasikirugiza bugi imana. Chuti hunda. Ni wos, lika kukuramu. Wose wako zibjaha, hiba hasikirugiza bugi imana. Nguyu mungu, uimenye hyo kavukire ye. Uyumuhu wa mnyakavukire ye, burjaa, ni ulifuza da chiza. Turukui gichigisho kifuruga aga chiza. Uyumuhu wa mnyakavukire, uyumuhuwe ni ulifuza da chiza. Hariko, ndatinya kwa wanguwayo otisamadini, bata riba mnyanana kavukire yeavo. Baka genda, bata azini kibazo wafiti. Dimana rima kuwela kuyo wakamadini, bakavuga tituwa kiri aga chiza. Ndatinya, ndatinya, kwa ulimuruo mruongo. Aga chiza. Lekantinya, ndatinya, kwa ulimuruo mruongo. Uyumuhu wa maziku menye kavukire ye. Kavukire yachu ni mugiaha. None, uyumuruo mhu, ii kavukire yachu, turaivamute. Turaivamute. Kuko, Tugomba pangi ii kavukire, tuga shakindi kavukire. Tuga shakindi kavukire. Ikinachuchi ituwa kubjaha gugakabili. Kuko, kubjaha kwa kwa ambere, ni kuhemewe. Ni kuhemewe. Kuko, kwe setu kwa kuzibjaha, ni tukwa shikirubgiza bugimana. Mubjaha, ni mugama mbatu ujari. None, ahaha, nuturahava dute. Turahava, riko tumaze kuzinu kwa, ii kavukire yambere. Ii kavukire yambere. Tugomba kuzinu kwa, tuga shakindi kavukiri. Ikinachuchi ituwa kufimuzi. Ii kavukire yambere yambere. Tupayaanze, tukwa akiri ya kavukire kabili, ikinachuchi ita kubjaha gugakabili. Kubjaha gugakabili. Kwa hiseminde kavukire, uwa mungu, nikuwa gachiza. Nikuwa gachiza. Ichi gisho, tina tukiri, agachiza. Agachiza niki. Agachiza niki. Tutimhunda. Na wakuki ya ti, ba mwe, ahopa sengira hosi, uregeru munda kukira kwa akiri agachiza. Allah sawa he kateranjaya. Kuko, uyikyo. Wakiwa. Kuko, agachiza niki kahanchiughati. Nidini. Kuko ni ni falan. Ibi, tia niki. Hoy hablajusa m важa. meat райanait wa yambere yambere. onyebere yambere. Yambere isk体 yambere, ngurya illamere Há muitos anos como o nismo que seja atrapado a todos os homens do mundo. Há muitos homens que estão à situação de atrapalhada. Eles podem então tomar pontos de atrapalhada. Os homens que estão no meio de atrapalhada, todos os homens já estão na gateira de forma de atrapalhada. artetes para iniciar os dias de vidro, Então, a gente Andrade, Porque eles não ativam os homens. Eles vivem na parte dele. Eles vivem no mundo mais de todos eles. Eles vivem no mundo mais do que pode ser usurrei. Eles vivem. Quando eles vivem no mundo, eles vivem no mundo. Os vez de aprender, os se caem tuas sonido. Senhor, queridos. Eu soumere o que é isso. Porque não tem ninguém que signifique. No caso dê tuas. Essa é a verdade. Quando você se torna para o Ocultor, se faz o trabalho para quem te faz. Isso não é verdade. Eu sempre falo que o nome do que o povo da igreja Para os famosos de plantas do mundo, eles não podem garantir a cultura. As pessoas não podem garantir a cultura, Porque as pessoas não podem garantir a cultura professora. Os professores sãorantes. Talvez como você pode fazer isso de использовать a cultura. Agora, assim, as eu comecei aqui ao meu rato, eu penso que não AWES. Agora, você faz isso, eu não sei, porque não estávamos independentes. Mas não éininge o que você faz isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. Quando você nos faz para para fazer isso, você é um dos outros comérculas. Você não sabe como se estivesse no momento, o que ele está sendo realizado ou o que ele não fazemos nokkueiro. O que ele está na vida de Israel? Quando ele está a vida de Deus e de Deus, onde ele está a vida de Deus. Nós estamos em seguida. Ele está no lugar. Ele está no lugar. Ele está no lugar. O que ele está no lugar de Deus, o que ele está no lugar a palavra de Deus, A gente consegue dizer o que não faz isso, quando ele não faz isso, o que ele faz isso, ele destruiu, ele não faz isso, ele não faz isso. A gente não faz isso, só a gente faz isso, ele diz que eu preciso fazer isso. Para mim, aúsica está aumentando o que eu fiz o que a gente fez isso, por que se deveria viver depois? Elas eram lidadas pelo amor OEH OEH Me dizem que já o amor é ver o que a gente vai pegar a ótima vida O que a gente vai fazer o mesmo que o que a gente vai fazer o que é a gente vai fazer para ver as coisas e também vai vir a gente O que a gente vai querer fazer Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e tal führen o chato e tal coisa prisa foi uma visão. Foi um produtoобщico. Foi um produto importante. Quando Deus inalteve, com tudo embora, nos sentenários e perdemos. Foi um filho irá ladras e fio atrás olá happened em pé. Era de nada, um眼�agem. Os. 심 Instagram and S Aplausos Quem terde deus Porque você me ama Porque o que você quer fazer O que você quer dizer Você quer dizer O que é isso? Não, 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 não. . . . Fiquei na torneio e a gente não fez nada, um bom pra jadirja muito mais. A brinca da morte. Um dia a gente não fez comer aqui, mais pelo amor de America. Um dia a gente não fez nada. A gente não fez nada. Tava que ele não fez nada, a gente não fez nada. A gente não fez nada. Ou como ele fez um homem de muito cuidado e ficou legal. O que você acha? Você acha que o mundo não corre o nosso sangue? Isso é um sonho. Meu Deus estava jorrendo. Você estava jorrendo. Você diz o que você morreu. Pois o outro mundo essa foi por dentro. Para quem quer dizer nada. Pelo dizer nada. Mas o outro mundo esta foi por dentro. E a pessoa que nos saibam. Que o seu sangue não seja além disso. Oya, e era comeje. A comeza. Ara gera gizua. Haga gera gizua de. Wachiria ga giza mamutimau. Nungu gera gizua. Arikuzasamu mungu. Nijinziran. Hara igenda. Hara tambuka. Ati satana li kungira giza. Satana gera giza. Ndi satano? Mabai imuti. Muki li situ nihoya huye na waporo woni. Hanyura mugi kumbo mutisha wugo fi. Ara comeza. Kugezge. Hagezemu rembu sioni. Hagezemu njuga. Hageera gizua babari wei. Hageera gizua chile yesu mungu tima wei. Woni mungira gizua. Ndati nyako uvugango ura gira gizua. Ura gira gizua. Kandutari watelea nini hangi. Tuti mungu nda. Shaka gachiza. Shaka gachiza. Shaka gachiza. Shaka gachiza. Kukige hekira ralie. Ndaki ingira u shaka gachiza. Kukige i mbere ye mana. Ila guhishuru kumezi. Tukini indiri mbaisha namina ungo tanda tunakane. Ndakiya ni cha imbere ya yesu. Ndakiya ni mbere 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 ya yesu. E as suas espacias não difusas estão maiores e se descançando! Dando nesse momento os meus filhos não vão dizer o que eles chegam. Não é o que eles não fazem deles, é em que eles chiamrem que eles cuidam disso. Eu não posso falar assim. Vocês conseguem sentir despreuves no nosso bem-estar, é em que não os seus amigos. Mas a gente não sabe de mim, o que Jesus disse comigo, aconha, das Eyebollesia, Drina Blancaa. Tanto que você vai errar de Deus. Muitas vezes para o Senhor, e as vezes como você quer dizer, que é o que é o Senhor? Deira dizer como você quer dizer, que você quer dizer o Senhor brilhe, que está a malos por um benefício. E o Senhor é que Jesus quer dizer. E aí 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 E aí